Salve, 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 artista independente, eu sou o Drakeon, segue aqui no Drake's Music, eu sou produtor, cantor e compositor. Rapaziada, se liga só, se você quiser aí tá produzindo a sua casa somente com computador com qualidade de estúdio, sem equipamento nenhum, eu te ensino no produção musical em casa. E aí você vai avançando lá dentro de nível até construir o seu home studio, eu ensino tudo isso lá. Produção musical no celular, somente com o celular. E temos aí o mapa vocal, que é o curso de canto, que tá disponível só mais esse mês e mês que vem já fecha as vagas e não abrirá novamente, beleza? Então é isso família, ó, tá na descrição aí, vamos aqui pro que interessa, que é rap do Chopper. Vocês pediram o vídeo com mais pausas, então quem reclama das pausas, sinto muito, a maioria venceu e a maioria é o que conta, beleza? Então se vocês gostam da pausa, é isso aí, play. Adoro Chopper, velho, assim, se eu tiver um cachorro, mais um cachorro, que eu tenho um que chama Kakashi, né? Se eu tiver mais um cachorro, ele vai se chamar Chopper, velho, porque eu acho o Chopper muito fofinho, velho, não dá. Zoro, me ensina a solar igual você! Tá sem legendinha. Pianão. Nossa, pianão bonito. Então é o Pedro que vai cantar. O piano aqui, assim, ele tá bem bonito, né, o fraseado dele, muito legal, a melodia junto com esse grave, né, no piano. Faltou um pouquinho de dinâmica, tipo, pra dar aquele movimento, mas, né, mas se a intenção não é essa, tipo assim, não é uma regra, tá? Acho que ficaria bem legal com uma intenção, assim, mais, com uma dinâmica, tá ligado? Nesse mundo, ninguém liga pro que outro sente, me deram as costas pra sempre, só quem já sofreu entende, eu fui expulso, ó, ninguém quer me ver na sua frente, meu bando me mandou embora, por ser tão diferente. Bastante ar na voz, tá? Cê tão diferente. Bem clean a voz, né, assim, o que é muito legal, essa voz soprosa, sem drive, sem nada, porque a gente no Geek tá acostumado com bastante drive, então, eu, a minha grada bastante, tá? Ó. Aí veio já mais, punch. Legal, pra caramba. Massa. Então, traz aqui, começa a entrar algumas cordas, né, uns violinos, tal, uma coisa, assim, bem, bem clássica, né, piano com violino, pô, combinação perfeita. Que voz soprosa, né, no meio do fio, eu fui salvo, o doutor só quis me ajudar, foi o único a se importar, mas ele quis me expulsar, como sou me tirar, eu pensurava com tristeza, porque eu tinha uma doença, prometo que vou achar a cura, ah, 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 ah. Prometo que vou achar. Aí ele põe um falsete, né, que deixa mais emotivo ainda, na hora que entra um, 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 um. Guitarrinha fazendo um fraseado no fundo Show Falsete de novo Tá vendo como ele... O que que acontece, né? Quando você usa o falsete, dá uma sensação de vulnerabilidade na voz Então torna mais emotivo, tá? E o Chopper tem esse passado bem triste Por mais que ele seja bem bonzinho O cara não transformou nada em raiva e tal O cara, né? E então ele traz esse passado mais triste, mais vulnerável Então a interpretação condiz aí com o personagem E eu, eu, eu sinto muito Sobreviva pra me ensinar como curar o mundo O doutor tinha o sonho de fazer pronta Na sua terra flores de serestilhas Mas ele recebeu um chamado do rei Dizendo que os médicos do reino Estavam no ente Antes de partir Pediu pra curar, cuidar de mim Ensinar medicina pra alguém como eu Teria aproveitado mais se eu soubesse que era um ateu Muda, né? A interpretação aqui Então é um ponto importante Principalmente quando a gente se trata de música geek Por quê? Porque os personagens tem toda uma história pra ser contada E também não precisa ser contada somente na letra Mas também como na voz, né? Na interpretação vocal, tá? Instrumental, enfim Nossa, é foda A interpretação é foda A forma que morreria E mesmo que eu derrame lágrimas ainda A sua memória dentro de mim vai tá viva Você me ensinou que as pessoas não morrem no fim da vida Elas morrem quando são esquecidas Quero realizar um sonho impossível Que ninguém jamais viu Como fazer brotar Flores de cereixeira Tá, beleza Então aqui a guitarra fraseia junto com a melodia vocal O que é muito legal no arranjo, tá? Frio será que alguém como eu Pode curar as doenças desse mundo todo Porque eu sou um monstro Então no fundo ele começa a botar uns adlibs Ah, ah, ah Surge um garoto com chapéu de pai Disposta a proteger a bandeira pirata Secou o reverb na voz Que pro doutor tanto importava Então também vou estar lutando Luffy me chama pra fazer parte do seu bando Mas eu não posso Olha pra mim Eu sou um monstro Eu quero ir Mas não posso seguir Meu coração O mundo não tem espaço pra mim Porque eu sou uma aberração Talvez um dia a gente acabe se reencontrando Lágrimas nos meus olhos Quando o sul luffy gritando Vamos Legal Quero realizar um sonho impossível Que ninguém jamais viu Como fazer prontar Flores de cereixeira No frio Será que alguém como eu Pode curar as doenças desse mundo todo Porque eu sou um monstro Show, cara Essa pausa aí dá um total charme, né, cara Na hora que ele vai falar Não sou um monstro, né Então assim, cara Teve bastante pausa aqui Como os vídeos antigos, né Então espero que você responda aí no comentário Se você gosta, sim Com bastante detalhe Bastante pausa Falo do instrumental Falo da voz e tal Porque eu sei que tem gente que quer react, né Mas eu preciso que você comente aí E me diga, tá Um beijo, um abraço Fui